Salve, salve galera! Olha nóis de novo aí, no material não, que tá atrasado um pouco o vídeo, né? Só um pouquinho só, né? E vamos demorar não, vamos aí, muito rápido aí, sem pressa. Esses tempos atrás aí, a gente andou fazendo um rolêzinho com a galera que eu nunca tinha feito aí. A galera foi pra tal da gruta, fica aqui em Cabreúva, na divisa entre Cabreúva e Itú, entendeu? Os caras, é onde os caras vai lá pra fazer o borulô e trago, tá ligado? Então, sem muita frescura aí, não esquece, já vai se inscrevendo no canal aí, quem não é inscrito. Deixa o seu like aí e comenta aí o vídeo aí, se tá ficando da hora ou não. Se quiser dar ideia de vídeo novo, alguma coisa, pode comentar aí, fechou? Segue aí! Galera, tamo aqui de novo, ó, fazer um peãozinho novo. Vamos no tal da gruta que a galera vão lá, ó, pra chamar a Grau, com as motos, borulô, Sobral. Ó o Leozão aí também, ó. E vamos encostar lá nessa porra. Caralho, só o TGzinha quadrada de piscica, hein? Não é bolinha, sei lá que já. Mas é top, hein? Só é link, ó. Ó o cara só no grau, a gente tenta, mas não consegue, né? O bagulho é louco. Vai, 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 vai. Ó o Miguel. Aê! O cara é doido. Agora é de aprender, fi. Aqui é onde a galera bagunça. O bagulho é louco. Ó. Dormiu. Enrola o cabo, Neitinho. Hã? Oi, ó. É, tá. Ó. Abre o TGzinha lá, chegando. Viu? Caralho, que da hora, né, mano? Tu viu? Caralho, que da hora, né, mano? Que bom? O bonde todo, sem placa, passei nas casinhas pra ver como tá. Tá, tá, da hora, tá, letal. Os menino enjoado, tudo fora do normal. Brau, 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 brau. Só tirando de giro no meio do grau. Brau, 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 brau. Descendo no barco, as mina passam mal. Brau, 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 brau. E o moleque é o nenhum mil grau. Brau, 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 brau. Todas as plantinhas me passam mal. Brau, 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 brau. Só tirando de giro no grau. Brau, 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 brau. Lá do cabão vai for lá no meu pau. O chope tem rastrura. O chope tem rastrura. O chope tem rastrura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai agora! Música Ai, niga, cara! Música Olha a porra! Aqui os moleques é brabo, filho. Música Olha a porra! Não leva a toma! Música Música E é isso aí, galera! Gostaram do vídeo aí? Os caras manjam no grau aí. Fala aí, se não manja. Vai, se brinca. Onde eu chego lá? Onde eu chego lá? Eu tentei ali, mas dá medo pra caramba. Você é louco, dá muito medo, cara. Alguém aí tá tentando aprender também ou não? Quem tiver tentando aí, já comenta aí. Fala aí. Vocês querem que eu faça um vídeo tentando aprender no grau aí? Mas faz também, não tem problema não. Não é, faz. Nem tenta fazer um grauzinho aí só pra vocês verem como é que é aí a tentativa. Que quem tá aprendendo pode tentar aprender comigo também, né? Vai que não é, aprende junto aí. E os salvos eu vou deixar pra depois aí, mas não esquece, hein? Não esquece. Quando for mandar o salve aí, ó, é tudo junto assim, ó. Hashtag manda um salve. Entendeu? Forte abraço pra todo mundo aí e tamo junto. Tchau.